Eu vou seguir os passos do meu Jesus Eu fui chamado pra ser sal e ser luz Maduro quero ser, verdadeiramente viver Como discípulo de Cristo Graças e paz amados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Neemias Hoje nosso tema é Resistindo e Investindo Texto base Neemias 6 Diz assim, Sambalat, Tobias e Gessém e o resto dos nossos inimigos Souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha E que não havia mais brechas nela Embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares Então Sambalat e Gessém me mandaram um recado Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles Num dos povoados do Vale do Ono Mas a intenção deles era me fazer algum mal Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí Eu não vou deixar esse trabalho só pra ir falar com vocês Eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes E eu mandei sempre a mesma resposta Então Sambalat me mandou o quinto recado e este veio por escrito Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalat A carta que estava aberta dizia Gessém me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução E que é por isso que estão reconstruindo a muralha Ele diz também que o seu plano é se tornar o rei deles E que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém Que você é o rei de Judá O rei Artaxerxes certamente vai saber disso E por isso proponho que nós dois nos encontremos Para conversar a respeito dessa situação Eu mandei a seguinte resposta Nada do que você está dizendo é verdade Foi você quem inventou isso O que eles queriam era nos meter medo Para não continuarmos o trabalho Agora a Deus aumenta as minhas forças Meu irmão, o inimigo sempre vai tentar fazer você parar a obra de Deus Então a primeira lição que eu tiro desse texto aqui É que o inimigo vai tentar de N formas Não é uma vez, nem duas, nem três Quatro vezes Quinta vez Seis vezes vai tentar te parar Desviar o teu foco Desviar os teus olhos da obra do Senhor Daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer Então a primeira lição que nós temos aqui nesse livro de Neemias Do capítulo 6 é resistência Resista ao diabo Em suas diversas formas de atacar a sua vida E gente, os pratos que o diabo oferece aos olhos humanos não são ruins São coisas boas Eu falo isso por experiência, gente Eu passei por Rennes situações já Do diabo me oferecer coisas que aos meus olhos eram bons Mulheres Propostas Negócios que aparentemente pareciam bons Parcerias que aparentemente pareciam ser boas Mas no final era cilada Então os inimigos de Neemias continuavam tentando fazer descer da muralha E largar a obra de Deus Usando todo o tipo de truques sujos para que a obra parasse Mas ele lhes dizia Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer O teu trabalho, o meu trabalho, ele é muito importante para Deus Não pare Não desça Por muitas vezes eles chamaram Neemias E em todas ele deu a mesma resposta Resumindo Neemias não largou a obra para cair na armadilha dos inimigos O diabo usa pessoas da nossa família E da própria igreja, do próprio ministério para nos parar Tenta nos envolver em seus argumentos, conflitos ou problemas Para nos fazer desviar do alvo Porém Neemias finalizou a construção 52 dias após o início Manteve seu foco do início ao fim Então gente, isso é uma coisa que eu já vivi Vivo isso atualmente O diabo usa pessoas ao seu redor Do ministério mesmo É gente, do ministério de louvor mesmo Da própria igreja, da sua família, do seu círculo de amizades Para te afrontar, para te parar, para te desanimar Meu irmão, mantenha os olhos fixos em Deus, em Jesus Ele é o nosso alvo e para ele nós precisamos avançar e prosseguir Em conhecer, avançamos em conhecer e prosseguirmos em conhecer A esse Jesus, a esse rei Que nos comprou, que nos lavou E que breve virá nos buscar Então meu irmão Para se reconstruir esse altar Para que haja uma reconstrução do ministério de louvor da sua igreja Para que haja uma reconstrução da sua vida cristã É preciso manter o foco Manter os olhos fixos em Jesus E resistir ao diabo Porque ele vai fugir de você por sete caminhos Amém? Então essa é a primeira lição que eu tiro do livro de Nemias No capítulo seis Resistência A segunda O segundo ensinamento que eu tiro, gente É investimento Eu quero ler com vocês aqui Nemias sete No versículo setenta Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo O governador deu oito quilos e quatrocentos gramas de ouro Cinquenta vasilhas para o culto e quinhentos e trinta mantos sacerdotais Os chefes dos grupos de famílias deram cento e sessenta e oito quilos de ouro Mil e duzentos e cinquenta e sete quilos de prata O resto do povo deu cento e sessenta e oito quilos de ouro Mil cento e quarenta e dois quilos de prata E sessenta e sete mantos sacerdotais Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e servidores do templo Ou seja, todo mundo aqui, gente, investiu Resistiu para investir Resistiu e investiu Gente, ministério, não tem como Vida cristã, não tem como Precisa-se ter investimento E quando eu falo de investimento, gente, não é apenas dinheiro, não É tempo de qualidade Dedicação na obra Oração, jejum, comunhão Se doar Isso é investimento Não é apenas dinheiro Todos nós sabemos que a oferta e o dízimo é bíblico Meu irmão, quer prosperar? Oferta, dízima Isso é bíblico Eu nem vou entrar nessa questão aqui Eu estou falando agora, gente, de investimento na vida cristã Você é fruto de um investimento de alguém Eu sou fruto de um investimento Alguém investiu na minha vida Alguém orou pela minha vida para eu estar aqui hoje Alguém investiu dinheiro na minha vida para eu estar aqui hoje, gente Todos nós precisamos entender que é preciso investir Ministério de louvor sem investimento vai ruir Não futifica Ok? Então, Neemias 7 nos mostra que Todos investiram na reconstrução, gente Investimento não significa apenas dinheiro Mas sim Tempo de qualidade Dedicação Oração, jejum Estudar a palavra e viver a palavra Comunhão Seminários Workshops Fazer uma aula de vocal Se você é desafinado Se você não tem noção de harmonia vocal De percepção Não consegue se firmar nos tons Você não consegue tocar seu instrumento sem ler a cifra Não consegue decorar Não consegue fazer outros ritmos na bateria Não conhece campos harmônicos, escalas Precisa fazer uma aula, meu irmão De instrumento Procura uma escola Procura um professor Gente, investimento Técnica mais unção Ok? Então, gente Não há reconstrução sem investimento Você é fruto de um investimento Nada acontece sem investimento Ok? Para que eu e você Para que a humanidade fosse salva Deus investiu em Jesus Amém? Então, meu irmão Tudo na vida é preciso investimento E não é apenas dinheiro Ele é também uma das formas de investir Mais a oração O jejum A comunhão Se doar Ok? Estudar a palavra Viver a palavra Então, meu irmão Mais uma vez Eu quero que você Medite nesse texto Nessa palavra Passe esse vídeo Para o seu ministério de louvor Assistir Eu já falei isso várias vezes E vou falar de novo Contem comigo Quero ser um apoio ministerial Para vocês Quero ser um intercessor Do ministério de vocês Mesmo sem conhecer Então, assim como vocês estudam Os vídeos do Voz por Voz Estudem também os livros O livro de Neemias No projeto Neemias Desenvolvido pela Devox Company Escola ministerial Liderado por mim Fábio Vaz Eu quero ser para vocês Um apoio ministerial Ok? Então, meu irmão Resista E invista Em seu ministério Para que ele seja Reconstruído 100% Ok? Deus vos abençoe Meu irmão Bons estudos E excelência Sempre Obrigado